Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem, é esse central posicionado para comandar. Está marcada a falta. Ralf. Tem bolinha pintando no Globo, os gols vão acontecendo. Protegeu, não tem para quem tocar. Ralf. É um bom cruzamento. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Público presente na partida de hoje. 80.113 espectadores. Ele tentou deixar a bola, correr, passar, sem tocar, não era para você, mas ela estava muito veloz. Temos três minutos de agréscimo. Talvez a última bola não há mais.